Venho tentando argumentar com Omar. Eu acho que ele está muito confuso em relação aos sentimentos dele. Acho que, no fundo, sem saber ao certo, ele continua te amando. Me amando? É. Mesmo não querendo admitir. Ele disse que amou e odiou com a mesma intensidade uma mulher diabólica e apaixonada chamada Ivete. E você, com sua bondade e sua timidez, acaba sendo uma completa desconhecida. É que, na verdade, eu sou... Bom, isso é relativo. Eu acho que, quando um sentimento tem raízes tão profundas, não se esquece facilmente. Por outro lado, me pergunto se não acontece com você a mesma coisa. Comigo? Mas, João Miguel... Amou ele também, Branco. Que bom que veio ver a sua família na capital e aproveitou para vir me ver. Assim, tenho alguém a quem posso contar o que eu sinto e o que está acontecendo comigo. Dá para notar que sente falta do campo, patrão. Francamente, eu não entendo isso de que uma mesma pessoa pode ser duas ao mesmo tempo. É... É muito estranho e difícil para eu entender, né? Não, não se preocupe, Cosme. Isso é realmente difícil de entender. Então, a mulher não é má. Tem um parafuso a menos. É mais ou menos isso. É estranho pensar nela de outra maneira. E causa uma certa inquietação. Eu não quero ficar com essa incerteza. Eu vou fazer um teste, Cosme. Qual, patrão? Nesse momento, que ela está realmente como ela é... Eu tenho que vê-la sozinha. Mesmo que seja pela última vez. Não. Não, eu não posso ser tão má. Nem tão boa também. Cada pessoa tem suas virtudes e seus defeitos. Mas assim como você elaborou uma personagem tão negativa, elaborou outra muito positiva. E as duas podem ser igualmente falsas. Mas como pode dizer isso? Você aspirava à perfeição, Branca. Seu código moral era muito rigoroso. Por isso, os seus impulsos reprimidos de ódio e frustração te afetaram psicologicamente, causando um transtorno na sua personalidade. Ai, dizendo assim, parece tão claro e tão fácil. Mas você sabe que, na realidade, é muito difícil. Difícil é ser um santo. Os seres humanos são vulneráveis às paixões, Branca. Estão sujeitos a cometer erros. O positivo está em saber entender e saber corrigir. Aham. Ah, eu acho que teria que corrigir a minha vida toda. Porque, pelo que você disse, sempre estive errada, não é? Mas eu vou te ajudar. Você não vai me abandonar? Enquanto você precisar, eu estarei aqui. Mas é necessário que você se encontre com você mesma. Talvez, quando o fizer, não precise mais de mim. O que você quer dizer? Que talvez você queira o meu carinho e minha ajuda. Mas o amor está em outro lugar. O que você está fazendo, João Miguel? O que você está fazendo? Tirando o cadeado da porta. Por que isso? Porque a partir de agora vai permanecer assim. Tanto essa como a principal que dá para o corredor. Não, 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 não. Por favor, não faça isso, João Miguel. Isso é uma coisa que já está decidida, Branca. Você não precisa mais ter medo. Eu preciso tirar os cadeados para poder obter uma melhora completa. Você precisa reagir sozinha. Ser a Branca autêntica e original. Mas eu sou... Eu sou a Branca. Não totalmente. E também não é a Ivete. Essa Branca que você inventou, sem maquiagem, que usava óculos. Tímida e conservadora. Também não é você. Você é uma mulher normal. Que também fica bonita do seu jeito simples. Que também tem direito a viver e a amar. E aquilo que aconteceu, Branca, não foi sua culpa. E acontecer de qualquer modo. Cada um faz sua vida. Faz o seu destino de acordo com o caráter. E às vezes, todo o amor, toda a ajuda que podemos dar a um ser querido, de nada serve quando ele está perdido. João Miguel... Esqueça o passado, Branca. Esqueça isso. Volte a ser você. Pensa que tudo ficou para trás. Pensa no que eu disse. E especialmente, saiba que agora você é livre. Que não haverá mais portas fechadas para você que é livre. Ande por todos os lugares, pela casa. Vai para onde quiser. Confia em você mesma. Assim como eu confio em você. O João Miguel tem razão. Pela primeira vez eu entendo. Não sou nem essa... E nem a outra, realmente. Mas como eu era? Como eu era? Quase já esqueci. Era alegre? Era serena? Normal? Poderia voltar a ser assim?